Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo diretamente de Orlando, Flórida e Estados Unidos pra mais um bate-papo com vocês e mais uma vez aqueles bate-papo que vocês curtem, que é com a história de famílias brasileiras, imigrantes que assim como eu e como muitos, um dia decidiram chegar aqui nessa terra abençoada chamada Estados Unidos e eu não vou ficar enrolando muito porque essa menina fala demais, fala pra caramba, imagina o Paulo gente, eu tive que tomar um Red Bull, Renato acabou de trazer pra mim um Red Bull pra ver se eu acompanho a Yasmin e mesmo assim vai ser bem difícil, talvez eu tenha que até tomar mais um até o final deste bate-papo Bem-vinda Yasmin Obrigada Paulo, obrigada pela oportunidade E o que aconteceu com a tua voz? Sumiu? Ficou mais Nossa, sumiu a voz da menina, é que você já falou agora 3 horas direta Verdade Sumiu mesmo? Não, tá aqui Ah, voltou, aí tá aí Fala Alex, bem-vindos Oi Paulo, obrigado Então vamos lá, eu vou até perguntar pra Yasmin, deixa ela pra ela dar uma esquentada Yasmin, de onde vocês eram do Brasil, o que vocês faziam e por que vocês decidiram vir pros Estados Unidos? Tá, nós éramos do Rio de Janeiro, especificamente Cabo Frio, nós decidimos vir pra cá Abaixa só um pouquinho o microfone, isso, e põe um pouquinho mais perto Melhor? Isso Melhor? Ok Tá, a gente veio pra cá, no caso de Cabo Frio, nós decidimos vir, foi bem próximo do que aconteceu com a gente Que a gente pode falar daqui a pouco um pouquinho E também porque a gente se casou, então ao princípio seria lógico Vocês trabalhavam com o que lá? Eu trabalhava numa clínica veterinária, no setor de documentação de animais E o Alex, meu marido, ele trabalhava como professor de inglês e coordenador pedagógico em uma escola Entendi E fala A gente se conheceu dessa maneira também, na escola, na escola que eu trabalhava, ela tinha sido aluna E foi assim que a gente se conheceu, descobrimos várias coisas em comum, inclusive essa vontade Aluna sua? Não minha, eu era coordenador pedagógico, eu cheguei a dar aula pra ela em algum momento, mas a gente sempre perguntou isso Não pode pegar aluna, hein? Exatamente, mas foi depois que ela já tinha saído da escola Entendi É só, terminei e levei o coordenador junto, só isso Tá, e aí tudo bem, vocês dois trabalhando, e o que aconteceu? Porque, tem filhos? Hoje temos uma filha Na época não tinha? Na época não Não Tá, e por que decidiu vir pros Estados Unidos? Então, a gente já tinha ido, já tinha feito uma viagem, né, pra Europa, que foi pra Suíça, pra passear, conhecer, né, minha tia mora lá E aí a gente meio que assim ficou encantado como as coisas funcionavam e tudo mais E aí a gente já tava noiva, né, a gente já tava noiva naquela época, né, a gente já tinha tido nosso noivado E a gente já tinha tudo certo pra casar, já tinha dado entrada e tudo mais, a gente casaria mais ou menos um mês em seguida, novembro, né, já em agosto, não, calma, desculpa, peraí, em novembro, é, a gente casaria em novembro E aí, só que a gente ainda, tipo, tava com aquela coisa do plano, era uma coisa que a gente queria, mas não tinha nada definido pra onde ir, qual morar, qual estado, qual país, a gente até cogitou a questão da Nova Zelândia, né, porque a gente viu que tinha não tanta procura de pessoas pra irem pra lá, mas aí depois a gente viu a questão do dog, a gente tinha uma cachorrinha, que era minha filha na época, né, enfim, mas aí próximo do nosso casamento, exatamente um mês antes, a gente teve um episódio bem chato, assim, que a gente tava na casa de uns amigos, que era aniversário do nosso amigo, que depois veio até ser nosso padrinho de casamento E a gente foi pra casa e de madrugada a gente escutou um barulho e a gente não sabia o que era e a gente, quando percebeu, tinha uma pessoa dentro da nossa casa, tinha um homem na nossa cozinha Roubando? É, invadido, ele tinha acabado de entrar, assim, né, e aí eu fiquei desesperada, assim, o Alex Armado? A gente não sabia nada, né, ele não tava armado, mas a gente na hora não sabia porque a gente tava no quarto, então a gente ouviu um barulho Aí o Alex abriu a porta e daí ele foi, e ele não voltou mais, e quando ele não voltou, eu fui atrás dele e eu vi ele com o cara já em luta corporal na cozinha E os dois brigando, e eu desesperado, assim, saber o que fazer, comecei a gritar, chamei a polícia e ninguém vinha, não tinha ajuda, nada Gritei a dona... Você ficou quanto tempo brigando com o cara ali? As coisas são muito rápidas, né, você vê na televisão e fala assim, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, na hora da situação real é diferente Tipo, é dois segundos que parece uma eternidade É, exatamente, mas, assim, infelizmente depois eu consegui, a polícia não veio, né, mas... Agora não chegou a polícia Mas nosso amigo chegou, ajudou a gente lá, né, já tinha resolvido a situação Pilaram o cara? Isso foi um insight que eu tive na hora, porque, assim, eu ligava pra polícia e a polícia não vinha, e aí eu comecei a ficar desesperada Só que nisso, eu chamei a dona, porque a gente morava no Mansobrado, assim, tipo, na casa do segundo andar Eu chamei a dona da casa embaixo pra ver se ela ajudava, alguém chamava o polícia pra fazer alguma coisa e ninguém respondia Então, como a gente tava na casa dos nossos amigos, que se tornou nosso padrinho depois do casamento, eu liguei pra ele Falei, pelo amor de Deus, vem aqui Ah, não era a casa de vocês? Não, era a nossa casa, mas a gente tinha acabado de chegar no churrasco na casa deles Ah, entendi Então, daí eu falei, ele não vai ouvir, porque a gente tava no churrasco, todo mundo lá, tomando umas cervejinhas dele e tal Ele não vai ouvir, só que parece que foi Deus, porque ele atendeu o telefone na hora E eu falei pra ele, me salva, tem alguém aqui, o Alex vai morrer Eu já fiquei, assim, muito enlouquecido, porque foi tudo muito rápido, sabe? E daí, eu fiquei... Apareceu um monte de louco lá Não, então, aí, ele foi pra lá, só que ele não chegou ainda Ele não tinha chegado ainda, porque a casa dele era consideravelmente um pouquinho perto, meio longe E daí, foi a parte doida, assim, porque eu não sabia o que ia acontecer E é como o Alex falou, a gente pensa que vai fazer isso, aquilo, aquilo, outro Mas na hora, você não sabe o que você vai fazer E eu tive a ideia de pegar o banco da cozinha, de madeira, e tacar na cabeça do cara Porque eu vi ele sangrando Porque a gente usava aparelho na época E daí, um cortezinho, dá aquela dimensão, eu pensei que tinha que quebrar todos os dentes Você falou, vai matar o Alex, que eu acabei, nem casei Pois é Nem casei, já estão matando o meu noivo Não, pois é, e tipo assim, né, e aí eu falei, não E eu, peraí, rapidinho Você ia ter deixado matado ou não, hoje? Não, claro que não, eu tô doido Tacava o banco de novo na cabeça E oito tacou o banco? Não, eu taquei, porque eu queria tirar ele, assim, eu só queria tirar ele Na minha cabeça, o cara veio pelo telhado Eles estavam grudados, assim Sim, eles estavam no chão, lá, assim E o Alex não bate nem numa barata Então, assim, ele brincava, né, tipo assim Que tava tentando lembrar do UFC Pra tentar fazer um golpe no cara, porque ele é muito calmo Você já viu aqui, né? É, mas, como eu falei, essas coisas você nunca sabe Até que acontece, e aí é muito rápido Aí você começa a pensar muito rápido, ali você Não consegue planejar nada, então Mas, felizmente, né? É, resumindo essa história toda E o que aconteceu foi que daí o meu amigo chegou Só que, ao mesmo tempo, ele A família do cara chegou também Porque a casa do cara que ele invadiu Era a casa da família dele, que era perto da nossa Então, todo mundo apareceu, foi uma confusão E aí, a gente resolveu ir pra delegacia E não ficar lá Não ficar lá E o cara, e o cara que você... O cara tava desmaiado A gente só tirou ele de dentro do apartamento Você que matou o cara, então? Não, então, ele realmente morreu Mas não foi nossa culpa Mas... Peraí, peraí, calma, 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 calma Respira Tá Você atirou o banco de madeira na cabeça dele Eu saquei o banco na cabeça dele Mas ele só desmaiou E aí, ele tava respirando E aí, a gente meio que saiu da casa E levou ele pro lado de fora Pra trancar a casa E a galera detonou E a família dele tava... Não, tipo, quem tava do lado de... A família de quem? Do cara, do bandido Do bandido Era perto ali? Era Três casas depois Ele veio pelo telhado da casa da família dele Eu não sei se era parente Ah, deve ser um boia Deve ser Ele tava com uma cara bem, assim, de doidão Então, enfim Aí, o meu padrinho de casamento, né? Que não era o padrinho dele Chegou, ajudou a gente com aquela situação toda Só que daí, quando a gente saiu da casa Porque eu falei A gente tem que ir pra delegacia Não vou ficar aqui, né? Claro A gente trancou a casa Botou o cara do lado de fora no portão, assim E saiu Alegou? Sim E a família dele não tá A polícia não vem nada? Pois é E aí, quando a gente foi pra delegacia Já tinha sido declarado que o cara tinha morrido Porque, segundo o laudo que eles fizeram Tudo mais O delegado voltou com o Alex e tal Não, ele teve asfixia Bronco expirou, sei lá Porque tinha uma vasilha de água Do lado dele Então, acho que ele deve ter acordado e desmaiou Que a gente imagina, né? E aí, deram água pra ele Não era pra dar Ele, bronco expirou E eles também tinham luto A gente nunca soube Quando eu voltei lá Tinha isso do próximo Que eu não tava quando a gente saiu Então, imagina que alguém foi socorrê-lo E aí, gente O Alex teve que ir pro IML Porque ele tava todo machucado O cara mordeu ele Ele machucou ele todo e tal O cara te mordeu? Sim Ah, esses garfos de churrasco Enfimam na minha perna É, ele tentou É E assim, é É, tentativa de morte É E quando também ele entrou Que foi a hora de eu tacar o banco Porque ele abriu minha gaveta da cozinha E ele pegou uma coisa Que eu achei que era uma faca Eu falei, agora ele vai matar ele E era o quê? Era o garfo de churrasco Que ele enfiou na perna dele Então, assim Aí, resumindo Aí, o cara foi O laudo, né Deu o que ele tinha Machu fixiado E ele veio a óbito Nossa, que horror E aí, a nossa cidade Que é um ovo muito pequeno Todo mundo sabia Qualquer cidade? Cabo Frio Saindo no jornal Todo mundo querendo procurar Pra dar entrevista E a gente não queria mais aquilo E eu fiquei muito mal, assim, sabe Claro Traumatizada Não conseguia andar na rua Eu achava que, tipo A qualquer momento A gente ia encontrar alguém Com certeza Porque, né Não teve nada Que a gente só tava em casa, né A gente não voltou mais pra casa A gente só veio pra casa do meu pai O delegado não deixou O delegado não deixou a gente Nem pegar a nossa mudança Assim Nossa mudança foi feita por outra pessoa Ele falou É, ele falou Porque era melhor não Porque a família morava próximo E tudo mais, né Então, enfim Aí a gente teve amigos que ajudaram A gente se mudou Fui morar em outra cidade E aí a gente teve que recomeçar a nossa vida Então daí foi quando a gente pensou Bom, vamos recomeçar a vida Então vamos fazer tudo direitinho Vamos procurar pra onde a gente vai E aí tem a questão do Alex, né Que ele já era formado E pós-graduado Na questão do ensino da língua inglesa E aí foi quando a gente fez o processo Pra poder vir pra cá Pra questão de trabalho E ele conseguiu Ah, você conseguiu trabalho lá do Brasil? Não, aqui A gente aplicou o processo aqui E aí a gente fez, tipo Aquela opção que não tem sponsor, né Porque daí ele convalidou o diploma dele É o B2? É, acho que sim É o B2, acho que sim É o B2, né Então, e aí foi quando a gente começou a fazer E aí simultaneamente eu tinha, né A questão já de trabalhar lá Então calma, daí que vocês vieram pra cá Isso, aí da gente veio pra cá Daí vocês já tinham visto de turismo? Qualquer outro visto? Vocês já tinham ou não? Sim, a gente já tinha visto antes Só que daí quando a gente veio, né A gente já tava com todo esse trauma Então já quis fazer tudo Pra fazer o registro mesmo da residência E não ter que voltar Sim, sim Porque aquilo me deixava desesperada de pensar Não, eu perguntei assim Vocês já tinham visto pra vir pra cá? Ou vocês tiverem visto? Sim, a gente já tinha visto pra vir pra cá Só que a gente nunca tinha vindo Então daí a gente decidiu vir E daí depois quando a gente veio A gente já Que doideira Já não quis mais voltar Porque na nossa casa Ainda bem que você não me contou no restaurante É, exatamente Você me segurou, tá vendo? Foi bom Porque daí você ficou Surpresa agora É É assim, a gente Não tem problema assim Como eu te falei, né De falar porque foi uma coisa Que a gente não esperava Que ia acontecer, né Claro, claro Mas durante muitos meses Assim, eu penso que hoje A gente poderia não estar aqui, né Então tipo assim Eu acho que é Deus mesmo Quando tem um propósito, né Infelizmente isso é mais comum Do que a gente pensa, né Eu, muitos alunos Que vêm às vezes pra escola Lá onde eu trabalho Fazer teste de enviamento Pra entrar na escola E sempre conto uma história parecida Que passaram por alguma coisa Desse tipo no Brasil Infelizmente acontece muito É No trânsito, na casa É Ser roubado na rua É que tipo Hoje no Brasil é comum isso, né É Vagabundo entra na tua casa E ainda depois Você dá umas porradas no vagabundo Ainda você que é o errado Que é o errado, é Pois é Bom, resumindo Chegaram aqui E aí falam Vamos fazer Lá, tipo Praticamente saíram correndo Depois que isso aconteceu Não De quanto tempo Demorou um pouquinho Porque a gente ainda tava Tipo assim, trabalhando, né Ainda tinha aquela coisa Eu trabalhava cinco anos já Na minha empresa Que eu trabalhava lá Na clínica que eu trabalhava O Alex também já trabalhava Muitos anos também Então a gente meio que Precisou de um tempo assim Também pra eles, né Mas assim, foi até legal Porque teve toda uma despedida Pra gente, sabe Assim, quando a gente decidiu De vir E aí a gente ficou pensando Enquanto tinha essa questão Da De a gente estar aqui e tal E o Alex Ele continuou, né Com essa questão de tradução De aula particular Assim que tudo foi resolvido, né Que a gente já podia vir pra cá E eu Continuei com a questão do processo, né Que a gente vai falar daqui a pouco Quando você me guiar Sobre Sobre os dogs Então depois de quanto tempo Mais ou menos? Isso aconteceu com a gente Em outubro de 2016 A gente chegou aqui em março Março Agora tá exatamente Dia 14 Faz 6 anos E aí vocês foram pra onde? Vieram pra onde? Quando a gente chegou A gente foi pra Coconut Creek E tinha amigos lá? Alguém quer receber? Essa história eu vou deixar o Alex contar Eu no trabalho lá Eu achei no Facebook Um cara anunciando Alugando um quarto E a gente já vinha pesquisando Talvez se fosse pra Nova York Minha prima mora em Nova York Aí tinha uma outra amiga Que mora em San Antonio E uma conhecida dela Dessas coisas de clínica Morava não sei aonde E aí não fechei com nenhuma dessas pessoas E aí eu achei esse cara Aí eu cheguei em casa Falei assim Olha só Esse cara aqui alugando um quarto aqui O que você acha? Ele chegou em casa Era tipo 800 dólares Ele chegou em casa falando assim Eu já achei a nossa casa Eu falei Oi? Como assim? Tipo Já achei a nossa casa Eu falei Ele é mineiro lá da sua terra Quando ele falou Porque a minha família toda É de Belo Horizonte Então quando ele falou isso Eu falei Não Então já é gente boa Porque todo mineiro É gente boa E aí A gente pagou A nossa família não sabia disso A gente pagou pra ele o sinal Tipo metade Antes da gente vir Sem contar pra ninguém No Brasil A gente falou Você fala que a gente é doido Você fala que você é doido Você tá pagando alguém Que você nunca viu E o mais engraçado Foi quando a gente chegou Nunca mais vamos esquecer A gente chegou pelo aeroporto de Miami E o aeroporto de Miami é gigante E daí a gente tava tipo Esperando ele E ele não chegava E aí eu falei com o Alex Pronto acabou Pegou nosso dinheiro Sumiu Pelo menos eu tenho um diário no hotel Se ele não aparecer É mineiro Calma que ele chega Mas depois foi por conta da distância Mas que era muito grande Deu tudo certo Hoje a gente ri Ele é o padrinho da nossa filha A gente ama ele Tem um carinho Quantos padrinhos Tem um padrinho do Brasil Casamento Porque são anjos na nossa vida Então padrinho do Brasil É nosso padrinho de casamento Que se tornou Salvou a gente Eu sempre falo isso pra ele Que ele é o motivo Da gente estar aqui E esse outro É o outro anjo da América Que a gente tem dois Que no caso é ele Como o nome desse mineiro? O Gerson O Gerson chegou Calma Ele é tranquilo igual você Assim ou não? É Mais que você? Não Mais que nem eu Do que com ele Mas ele é leonido igual a mim Então a gente está super bem por isso É E assim Nossa assim Eu acho que um exemplo Porque quando um imigrante chega aqui Você chega muito inseguro Você não sabe o que vai acontecer Você não sabe nada E ele pra mim Foi um exemplo Que hoje eu tento ser assim Pra ajudar alguém Porque ele fazia muita coisa legal Pra gente Ele ajudava a gente Quando a gente precisava Fazer alguma Eu por exemplo tinha algum cachorro Pra poder buscar no aeroporto Pela questão do trabalho Que eu já fazia lá do Brasil Ele acordava às vezes mais cedo Do que o horário do trabalho dele Só pra me levar Eu marcava com ele Às vezes ele acordava Primeiro do que eu Tipo sabe Ajudou muito A gente não tinha carro A gente não tinha carro É com certeza Ele tinha uma bicicleta dele Lembra? A gente morre de rico com isso Ele tinha uma bicicleta no quintal Lá toda abandonada O Alex arrumou a bicicleta A gente foi no Walmart Pela primeira vez de bicicleta Que furou o pneu Putz Ele não queria ligar pro Gerson Aí você falou Não Claro que você vai ligar pro Gerson Porque a gente precisou Ir embora pra casa E assim Coisas que Hoje a gente lembra E fala Nossa foi um anjo mesmo Vocês precisaram quanto de grana? Ah eu acho que uns Cinco mil Mil Acho que sim Uns cinco mil dólares Mas deu pra comprar um carro então Sim A gente não sabe o que ia acontecer Por causa da questão do processo Tudo que a gente tinha que pagar Não tinha uma renda aqui ainda Então ficava vivendo o dinheiro do Brasil Então a gente meio que Tentou assim Procurar um carro mais barato Eu falo Todo mundo chega aqui Eu falo A gente não vem comprando Já o Camaro não Mas nem comprou de cara não Foi uns três ou quatro meses depois A gente ainda ficou andando de bicicleta Ficou andando com ele de Uber Fazia corrida com ele Ele levava a gente A gente pagava ele assim Um pouquinho e tal Até a gente comprar o primeiro carro Que foi um carrinho bem assim Tipo usado Qual foi? Foi um Ford Ford Focus 2005 né Ford 2003 na verdade 2005 foi o Honda 2003 Acho que foi E quanto vocês pagaram? 1800 dólares Tipo foi bem barato Vocês devem estar ouvindo a gente aqui Eu vendo falando Pô 2005 até que não está muito ruim É que para o nosso padrão Aqui 2005 é um velhinho É E tipo ele estava até direitinho E tal Mas assim Acho que o cara também estava indo embora E aí ele queria vender Por isso que foi baratinho Se não quer Me dá e vai embora Tipo isso né E foi nosso primeiro carro O que você já fez de trabalho aqui? Aqui Tipo quando eu cheguei Durante muito tempo Eu fiquei trabalhando Para a clínica que eu trabalhava no Brasil Online né O que você fazia lá exatamente? A consultoria para a viagem internacional de cães e gatos Que é o que eu segui com a minha empresa até hoje Então Eu fazia os atendimentos por conferência E aí eu dava as consultorias Porque eles já faziam a parte médica lá Entendi Então as pessoas pagavam lá E eu recebia do Brasil né Só que depois não foi dando para eu continuar lá Recebia do Brasil Hoje então Recebia do Brasil morando aqui né Aí foi quando eu decidi Você não fez faxina? Não Eu não fiz faxina Quando eu cheguei aqui Mas não é essa mentira Eu falo para todo mundo É sorte Não Olha Tipo assim Eu falo para todo mundo Não é questão de você Menosprezar Porque eu acho isso muito feio também né Claro Tem gente que está lá no Brasil E fala Nossa eu fiz a faxina Gente qual o problema com a faxina? Não Não tem nada de errado Inclusive eu aprendi É o normal Não E assim Eu não Tipo assim Até fazendo um adendo aqui Não é que eu não fiz faxina Eu fiz assim Tipo assim Por exemplo Quando eu estava trabalhando aqui Eu ainda estava aguardando tudo acontecer Nessa casa por exemplo Que a gente ficou por um tempo Era só eu de mulher Tá? Então era uma loucura naquela casa Era quantas pessoas na casa? Era 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 eu Alex Aí tinha o Gerson Com o filho dele E tinha mais um roommate Então assim Uma mulher numa casa com vários homens Assim Eu aprendi a fazer faxina aqui Entendeu? Porque eu fui Era eu que ficava lá limpando E eu ficava desesperada Tipo Porque era muito bagunceiro e tal Assim Muitos homens juntos Né? E mulher vivendo sozinha Né? Enfim Mas Foi isso E aí depois Daí Foi quando eu decidi Sair da clínica No caso Não prestar mais esse serviço pra eles E montar a minha própria empresa Que foi quando eu continuei Né? E daí de início Troquei né? Porque eu não tinha um nome no Brasil Eu usei Quando eu saí da clínica Eu falei Bom Vou falar o que? Vai ser Frony Meu sobrenome é Acessoria Porque eu não tenho nome Mas quando eu cheguei aqui Eu entendi que não ia dar certo Uma empresa americana Como Frony Acessoria Então daí eu mudei Pra Frony Travel Pet Que é o nome que é até hoje E ó E rapidinho Nós vamos falar bastante Sobre isso depois Sobre o trabalho que ela faz Mas você que tem pet É só Quando a gente fala pet Automaticamente Vem na minha cabeça Gato cachorro Uhum Mas são qualquer animal Mas eu não quero entrar muito É Segura Porque se eu ficar essa pergunta Vai ser mais três horas Do Netflix aqui Do seriado E você Você trompou na construção já ou não? Não Também não? Felizmente não Você falou que ela deu sorte Eu também Eu sempre consegui trabalhar Com aula de inglês Então isso sempre aconteceu Muito naturalmente Na minha vida Tudo me direcionou muito Por conta de falar inglês Então o fato de eu ir Fazer um curso de inglês no Brasil O fato de eu ir pra faculdade As coisas vieram muito Me encaminhando O que você fez? Faculdade do que? De letras, inglês e português E depois eu fui fazer Pós-graduação nessa área Mas assim Eu trabalhava numa empresa Que me ofereceu De fazer isso com bolsa Então todos os meus estudos Praticamente Eu tive bolsa pra fazer Veio acontecendo o inglês Então é uma coisa que assim Olha que dica aí pessoal Que bacana Você que tá no Brasil Principalmente vocês Que ainda são jovens Você fez inglês a vida toda Ou não? É que como todo mundo Começa a fazer inglês Você estuda seis meses aqui Seis meses ali Vai parando Aí chega uma época Com uns vinte e poucos anos Sempre minha irmã Que se enfiava Você tá com quantos anos hoje? 44 E aí minha irmã falou Vamos estudar num curso aqui Eu falei vamos E aí nesse curso Eles me chamaram pra trabalhar lá No Brasil Isso ainda Ah você quer trabalhar aqui E dar aula de reforço Pros alunos? Eu falei quero Porque eu não ia pagar o curso Você tava bem já então? É eu já falava um pouquinho Mas não tinha essa experiência De viajar pra cá Mas eu vi isso como uma oportunidade De não pagar o curso Foi essa a minha ideia inicial E aí os alunos começaram Nossa explica bem Eu comecei a ver Ah você tem uma boa didática Exato Você viu lá no Brasil A didática dele foi mais importante Que o inglês em si Ele falou Porque é um pouquinho de inglês Mas eu não tinha graduação ainda Eu não tinha formado E eles nem queriam me dar Uma oportunidade de trabalhar Nesse curso Porque eu não tinha Eu só podia dar aula de reforço Aí eu falei Eu vou fazer faculdade Mas eu não tinha grana pra pagar Aí fui trabalhar num hotel Aí fui trabalhar num restaurante Lá Trabalho de garçom, barman Comecei a fazer uma grana E no hotel Eles viram que eu falava inglês Era sempre assim Aí alguém falava Você não quer dar aula de inglês Aqui pra mim? E aí comecei a dar aula Pra um, pra outro A dona do hotel soube Montou uma sala de aula no hotel Falou ó Dá aula pros funcionários aqui então Falei Que legal Beleza E aí começa Uma coisa vai puxando a outra Eu fui fazer faculdade Como que não? Pera aí Como que é o nome desse hotel? Casas Brancas Casas Brancas Você lembra da dona? Sim Falecida já Mas assim Uma gratidão eterna por ela Qual que é o nome dela? A Malha A Malha Você onde estiver aí Parabéns pela família da Malha Se ainda forem os donos Sim, sim Porque é bem bacana isso De ela querer vestir nos funcionários Ó Tá aí aula de inglês Pra quem quiser Sempre fizeram isso Muito bonito Embúzios Casa Blanca Casas Brancas Casas Brancas Embúzios aí pessoal E é bacana lá? Demais A gente faz propaganda de graça Pro negócio Se for uma pessoa bacana Não tem problema não Porque eu acho bonito Os patrões que fazem isso Sim Não é comum Não é comum Daí tu chegou aqui Você foi dar aula pra quem? Ah Aí começa um aqui Lá na casa do Gerson Por exemplo Então ele sempre conhece alguém Ó fulano aqui Eu falei que você é professor de inglês Aí a pessoa já pergunta Aí você já vai e indica pra um Indica pra outro E Graças a Deus E começa a aparecer Toda hora tem alguém Muito bom E aí você faz isso até hoje? Faço isso até hoje Tá E aí me conta E aí? Tá Deve ser aqui Você começou só a falar Mexer com esse negócio de cachorro Sim É eu fiz Teve uma época que eu ajudei um pouco Assim Trabalhei assim Na parte administrativa Porque eu também gosto muito de documentação Então cheguei a trabalhar assim De assistente Com alguns offices com documentação Mas sempre Nunca deixei de fazer as coisas do DOG E depois de quanto tempo Vocês pagavam 800 dólares no aluguel? Do quarto? Do quarto E aí depois de quanto tempo vocês saíram de lá? Ah Quando a gente chegou A gente ficou até o final do ano Foi amor? 2017 Acho que foi É mais ou menos Oito meses Mais ou menos Oito meses Mais ou menos E aí Já não estávamos aguentando Assim Adoro isso Mas as meninas Assim As bagunças dos homens Falei pra ele Amor A gente precisa alugar um lugar Um espacinho nosso É assim Também pra gente Também ter o nosso canto E também as coisas já estavam assim Começando assim Caminhar A gente já estava trabalhando Na convalidação do diploma dele Que foi também uma coisa Que ajudou muito Pra ele poder exercer A profissão aqui E aí a gente alugou O nosso primeiro apartamento Que foi em Coconut Creek também Foi o primeiro lugar Que a gente morou Você lembra quanto foi o aluguel? Mil e... Era uns mil e trezentos Por aí não era? É alguma coisa assim Porque isso foi em 2017 Ainda No finalzinho de 2017 E aí depois a gente morou Em Boca Raton E depois por último A gente mudou Pra onde a gente morou Hoje Que em Lighthouse Point Que a gente morou até hoje E por que vocês mudaram Pra Boca Raton? Então A gente sempre morou Na mesma rede É até engraçado isso Porque A mesma rede É tipo assim É uma community Uma comunidade Que tem o mesmo nome Que tem vários deles Em várias cidades Entendi Então quando você faz Um transfer Que você vai pras outras Dentro da mesma rede Você não paga Outra application via Ficha de aplicação Deixa eu traduzir Tá bom Conjuntos de apartamentos Do mesmo nome Então por exemplo Canal Perguntas aqui Tem o Canal Perguntas Na outra cidade Então já que você for mudar Se você for nesse Não precisa fazer a aplicação O que é aplicação? Que é puxar o recorde criminal Da família Ou da pessoa Mas você só muda Porque você sabe Que você é do bem Ou não Isso Ou não É e nem pagar a taxa de depósito Nada disso Então a gente tira Ele transfere a taxa de depósito Isso Você paga Mas ele te devolve depois É ele tipo Devolve de um E você dá no outro Mas é tipo É na mesma rede E por que você mudou? Essa foi a pergunta Por causa da questão do preço Porque aí fazia o contrato E aí aumentava Porque diferente do Brasil Que você fica muitos anos E tem credibilidade Era pra baixar Mas normalmente aumenta Então daí a gente mudava Pra outra que tava mais barato Dentro da rede Ele aumenta depois do ano? Depois quando faz um ano Quando vai renovar o contrato Ele tem um reajuste Um reajuste E aí nos outros Aí a gente ia meio que assim Dentro da rede Eu brinco que eu falo Que só faltou uma pra gente morar A gente morou nas três Dos quatro que existem Mas era também um apartamento Muito pequeno Era muito lugar agradável Mas era pequeno Meu pai veio visitar a gente Só tinha um banheiro E esse banheiro Era dentro do nosso quarto Então você tem que entrar no meu quarto Pra poder ir no banheiro E aí a gente mudou De Coconut Creek Pra Boca Raton E depois quando a gente chegou Em Boca Raton Foi a mesma coisa Esse era mais pequeno ainda Você já abria a porta Já dava de cara com a cozinha Com a sala Já não tinha nem como colocar a mesa E era quanto? E aí esse também era Um pouco mais barato Do que o outro Em 2018 isso já De repente o outro aumentou Pra tipo mil quatrocentos E esse continuou mil trezentos Era sempre uma pequena diferença Mas que a gente calculava No ano né Que pareia diferença E aí foi quando Por último a gente mudou de vez Que daí foi um pouco antes De eu ter a nossa filha De eu ficar grávida Mas aí Foi quando a gente mudou Pra um de dois quartos Que daí foi quando a gente Decidiu ter um espaço Pra né Quando a família vier do Brasil Ou quando a gente já Começava a pensar Sobre ter um filho também E ter filho Foi Foi Não sem querer Ninguém faz aquilo sem querer Mas foi programado Ou não? Então assim Eu sempre me amassando Quando me perguntam isso Porque eu Eu sempre tive o sonho De ser mãe Especificamente mãe de menina E os médicos diziam Inclusive aqui Quando eu cheguei Que eu não podia engravidar Que eu teria que tomar hormônio Que eu teria que fazer tratamento E um dia eu tava na igreja Contando essa história Muito rápido E uma pessoa me olhou E ela era muito bonita Como sabe Uma americana bem bonita E a gente tava usando Umas plaquinhas com nome E aí quando eu olhei pra ela O nome dela era Elas Que é o nome que eu coloquei Na minha filha Alice Mas com o spelling De L e Y E aí Deus tocou no meu coração De falar com ela E aí eu me emocionei Fui falar com ela Quando eu cheguei próximo dela Eu falei pra ela Que eu não tava grávida Mas que eu tinha o sonho De um dia ter uma menina Que eu tinha amado O nome dela A maneira de escrever Porque Alice no Brasil É igual o País das Maravilhas Com isso E aí ela falou Nossa, eu vou te mandar Um versículo da Bíblia Porque durante muitos anos Eu quis engravidar Olha como Deus faz as coisas Durante muitos anos Eu quis engravidar E eu não tinha a certeza Se isso ia acontecer E Deus me deu esse versículo E exatamente dois anos depois Eu engravidei de uma menina E aí ela me abraçou E aí eu comecei a chorar E qual foi o versículo Você lembra de cabeça? Não lembro o versículo de cabeça Mas eu tenho salvo No meu telefone até hoje Porque isso foi agosto de 2019 E eu não tava grávida ainda Só engravidei em março E aí como Deus Ele faz tudo no tempo dele Depois que isso aconteceu Eu conheci outra moça na igreja No começo do ano seguinte E ela virou pra mim Nunca tinha me visto na vida Ela era da Jamaica Eu sou amiga dela até hoje Muito querida ela Não virou madrinha e padrinha de ninguém Não, não virou padrinha e madrinha de ninguém Mas ela olhou pra mim um dia Dentro da igreja Junto com o Alex E ela olhou pra mim e falou Por que? Falando inglês, claro Mas Por que você tá tão preocupada assim? Até o final do ano Você vai ser mãe E aí eu comecei a chorar Essa mulher é louca, né? Como que ela pode falar Que eu vou ser mãe? Ela nem sabe da minha vida Não, eu tava no início dela Fazendo as contas dos meses Foi em janeiro Aí em março Eu tava passando com os nossos cachorrinhos Que na época eu tinha A tiquinha também Que eu trouxe do Brasil E falando com ele Eu nunca vou ser mãe Porque a gente às vezes é assim, né? A gente às vezes não acredita Nas coisas que Deus tem pra gente A gente quer que seja no nosso tempo E eu falando com ele Que eu nunca ia ser mãe Como que ela pode dizer Olha só como que você é Como que ela pode dizer Que eu vou ser mãe Até o final do ano Se eu nem tô grávida E a gente já tá em março Você ficou com aquilo na tua cabeça, né? Sim Só que eu já tava grávida E eu não sabia Não, e eu na maior calma Como você vê que eu sou diferente dela Nesse sentido Eu falo Você calma até Tu no tempo de Deus Você não sabe Deixa que vai ser Na hora que tiver que ser É Aquele dia a gente conversando sobre isso Ela tava grávida Eu não sabia Eu não sabia, é E aí eu fui descobrir por acaso Porque a pessoa nem é ansiosa, né? Como você já conheceu hoje E aí eu fazia teste de gravidez em casa Quase que semana Semanalmente, né? Tinha uma caixa com 50 Que era pra make sure E comprou um monte dos azuzinhos pra ele, né? É, não Nem comprei um monte dos azuzinhos pra ele, não Só ficava lá com a minha caixa dos 50 Toda semana fazia E aí dessa vez Ela não comprou muito Ela comprou algum só É, só uma caixa com 50 É, pra ter certeza E assim, mas era engraçado Porque eu sempre fazia Eu sempre ficava frustrada, né? Tipo assim, porque eu nunca dava nada, né? Então eu falava E aí também Não fazia só por fazer É, mas aqui também eu acho que assim A maternidade é uma coisa muito engraçada Porque quando você fica grávida Você sabe que você tá grávida Não adianta ninguém falar pra você Que você não tá Ou nem querer dizer o que que é Porque eu também falo pra todo mundo Que eu conheço que tá grávida Querida, você sabe o que que é Porque eu sentia que tinha Uma coisa diferente comigo, sabe? E aí eu fiz E aí fui tomar banho Fiz e coloquei lá Quando eu voltei Tava os dois Falei, vou fazer logo dois Só pra make sure, né? Quando eu voltei Tava os dois positivos Não, eu comecei a chorar Assim, ele não sabia Ele não tava em casa E ele é capricorniano, né? Apesar de que a gente assim Não acredita muito em signos Mas personalidade, meu querido É purinho Capricorniano é mão de vaca Não conta pra ninguém Então eu tive que pegar assim Várias sacolas Eu tenho vídeo Eu fiz um vídeo pra contar pra ele, né? Comprei um sapatinho branco Mas eu já sabia que era menina Mas eu comprei branco E coloquei o teste O resultado Tudo direitinho Mas com várias sacolas Eu falei pra ele Que eu tinha comprado Uma coisinha no Dollar Tree Porque se eu falasse Que eu tinha gastado No Target, ele ia me matar Puts, você vai ser capaz De brigar com a menina Antes do... Aí eu falei pra ele Eu falei, ah, tem uma coisa Pra te falar Mas ó, eu comprei só Um presentinho pra você No Target Mas eu botei várias caixas Grandes Até ficar numa caixinha Pequenininha, né? E aí quando ele abriu Eu fiz uma carta, né? Contando, né? Pra ele e tudo mais Vão ter exame e tudo Que mulher é exagerada, né? Não pode ser só De qualquer jeito Tem que ter vários detalhes E aí ele abriu E ficou até brincando Falando, não acreditou assim, né? Ficou assim Leu a carta Conta aí Ah, não Foi surpresa, né? Porque ela sempre Teve essa vontade De ter filho E eu tinha medo De ter filho E eu achava Que não me identificava Muito com criança Apesar de qualquer lugar Que eu vou As crianças vêm pra cima de mim Eu tenho uma sobrinha Hoje de 14 anos 15 anos E ela, assim Sempre foi muito próxima de mim Mas eu nunca achei Que eu ia ser Bom como pai, né? Então na hora desse vídeo Até que ela fez É um vídeo, assim Muito horroroso Porque eu tô com a cara, assim De, e agora? O que é que eu vou fazer? Assustado É, exatamente Mas hoje, assim Eu adoro minha filha A melhor coisa que tenho Você consegue ver Sua vida sem ela? Não Não, de jeito nenhum Esquisito Agora pensar assim Como que você vivia antes sem ela? É Parece que ela sempre esteve na tua vida Não, e às vezes eu penso Nos meus pais, né? Que eu tô longe dos meus pais Eu penso, se ela fizesse Isso que eu fiz De vir pra outro país Estar longe Eu não consigo me imaginar Ela distante Dizem que a gente só aprende A ser filho quando nós somos pais E nós vamos aprender a ser pai Quando nós fomos avós É Dizem as ditadas E aí, tu ficou grávida Vamos pegar Deixa eu ver como tá o nosso tempo Que voa aqui Rapidão Sem explicar muito Se for possível Como que foi? Você ficou grávida Deve procurar o que? Pra fazer o pré-natal Onde que vai? Como que vai? Então, eu não sabia muito direito Era tudo muito novo pra mim Eu também tinha medo Apesar de que eu sempre quis ser mãe, né? Mas aí eu também sempre Todo mundo que me conhece Já sabe que eu sou futucadeira Como fala, né? Não adianta você me falar uma coisa Que você vai falar Mas eu vou pesquisar também Então todo mundo brinca Fala que eu sou Sei lá O Google das pessoas Porque eu sou muito assim O Alex, inclusive Tem uma camisa que fala assim, ó Eu não preciso do Google Eu tenho a minha esposa Alguma coisa assim É, tipo assim É desse Não, os amigos já sabem Todo mundo às vezes Manda a gente perguntar pra ela Eu pergunto pra Pra Yasmin É, não, é tipo Resumindamente Toda a história assim Daí eu fiquei grávida Daí eu meio que fui No próprio lugar Onde já era Meu consultório de médico mesmo De rotina, né? Eles já me indicaram Pra um lugar Pra poder fazer pré-natal E aí eu consegui Todas as orientações deles A questão do plano de saúde Também quando você tá grávida Você... Você não tinha na época? Não, não tinha plano de saúde Mas como o fato De eu ter ficado grávida, né? Daí por conta da questão Da criança Eu tenho direito Por ter só cobertura Pra gravidez É tipo um plano limitado Vamos dizer assim, né? E aí eu fiz tudo direitinho Fiz o pré-natal É, tive ela no hospital Não foi por cesárea, né? Foi tipo parto normal Mas também não foi com agendamento Porque ela veio exatamente On time, né? Na hora 40 minutos 40 semanas É, 40 semanas Assim, a data que o médico deu Desde quando eu descobri De 5 De due date Foi a data que ela nasceu Pontualmente, assim No mesmo dia E é no dia do Thanksgiving Exatamente Ah, que bonitinho E é um dia depois Do nosso aniversário de casamento Na verdade ela nasceu No Thanksgiving Só que não é no dia do Thanksgiving É, naquele dia Porque é que muda Porque é tudo aqui Nível de conhecimento O Thanksgiving Se eu não me engano É o último Quinta-feira A última quinta-feira Do mês de novembro Novembro É, e a gente faz Aniversário de casamento No dia 25 Porque a gente casou 25 de novembro E ela nasceu 26 de novembro E olha que bonitinho Vocês ouviram Tudo isso que aconteceu E Thanksgiving Pra quem não sabe De um dia só de graça De dar graça De ser grato Foi bonitinho É, foi bem emocionante Então tudo foi especial A gente, assim Nosso aniversário de casamento Ao invés de a gente jantar Estava eu entrando no hospital Pra ser admitida, né Mas foi uma época muito difícil Falando bem rápido sobre isso Porque eu peguei COVID Enquanto eu tava grávida Então era tudo muito novo Naquela época Os médicos tinham medo Eles não sabiam muito bem Como agir Eu fui bem assustada No hospital, assim Eles ficavam dizendo Que ela ia ter que ficar Separada de mim Se eu iria querer isso Eu queria correr o risco Dela ficar junto Durante as 48 horas Você escolheu o que? Eu fiquei Não, eu escolhi Que ela ficasse comigo Porque eu sempre Fui muito apavorada, né Eu falava pra ele Olha, se eu desmaiar Acontecer alguma coisa comigo Você vai atrás dela Mas aqui é outra coisa, né Tem muita tecnologia Tem as pulseirinhas Tem um negócio Um negócio que eles colocam no pé Que o Alex tava com ela Perto da janela Assim, na cadeira de amamentação A mulher A enfermeira veio E falou Olha, o senhor tem que sair De perto da janela Porque tá muito forte Tá muito perto da janela E é considerado um risco pra ela É um sensor Deixando aqui pra vocês saberem Quando você Os pais E o nenê Fica com uma pulseirinha E o nenêzinho Na perninha Que é grossinha Fica com uma pulseirinha Tem algumas coisas Se separa Dos pais A pita lá pra eles E tranca as portas E se passa da porta Também a pita Que o nenê saiu fora do hospital E se chega perto da janela também Porque nesse caso Ele tava só sentado com ela E eles vieram e falaram Olha, tá muito perto da janela Se eu troco a cadeira Porque, sei lá, né De jogar a criança pra janela Não sei qual que é a questão Mas enfim Mas aí eu tive covid Daí tipo Ela teve que ficar Na incubadora Dentro do meu próprio quarto Mas eu não podia pegar ela Porque eles não sabiam E aí teve que fazer Toda aquela parte triste De exame toda hora Sabe? No narizinho E ela gritava E eu não queria ver Foi bem complicado assim Sabe? Mas depois foi só uma fase Graças a Deus passou E também tinha um pouco De dificuldade Pros enfermeiros cuidarem de mim Porque toda vez tinha que colocar Aquela roupa toda pra entrar Então às vezes eu chamava E tinha um delay Não vinha sempre Sabe? Mas foi isso O parto foi tranquilo? Foi normal? Foi um pouco tranquilo Porque ela estava Com a cabeça virada para o lado Então eu já estava com A dilatação Mas ela não saía Então daí eu tive que tomar Alguns pontos E fazer aquele procedimento A médica mandou Eu escolher em 5 minutos Se eu queria ir em sociedade Você tomou a epidural? Sim Acho que assim Eu não sei Mas eu não escutei Nenhuma mulher gritando no hospital Acho que ele deve dar Pra todo mundo Que é pra tamo ficar quietinha Não sei Mas eu tomei Só que acho que isso também atrapalhou Porque como eu estava Com muita anestesia Eu não tinha força Pra poder fazer o post E aí eles perguntaram Se eu queria fazer cesárea Ou se eu queria cortar Mas aí eu pensei Em 3 segundos Que eu não tinha ninguém Porque a gente não tem família aqui Então imagina Eu ficar com pós-operatório De cesárea sozinha Já foi difícil Com um corte só De parte normal Não é que eu queria usar Aquele negócio de vacuum De puxar a criança Ela também queria usar o vacuum Eu falei que eu não ia usar o vacuum E eu comecei a fazer uma força Que eu não sei explicar De onde que ela veio Mas quando eu senti Que ela começou a cortar Eu falei Não, você não vai usar o vacuum Porque eu já tinha feito curso De birth class Eu já tinha feito um monte de coisa Pra eu aprender Aquele universo louco Principalmente o vocabulário Porque tudo era em inglês Então eu fiquei muito desesperada Mas graças a Deus Ela saiu lá E não precisou usar o vacuum E depois deu tudo certo E ela é super saudável Perfeita Faladeira igual a mim Maldona Tadinha da bichinha Ela parece mais com quem? Normalmente falam Que parece mais comigo Mas tem gente que já Personalidade Sacanagem Judi Quem que falou Essa falta de caramba Vai voar pra menininha Pequenininha Brincando com ela Podia nascer com o olho do pai Mas ela ficou revoltada E ela não quis Nem o dele nem o meu Então saiu uma coisa Mais ou menos assim Não, mas em foto de criança Quando as pessoas Vem atrás de foto de criança Fala que parece com você Mas personalidade Sou eu purinha Ele fala duas E você não aguenta Vou sair correndo Nossa, cara Nem eu Não é fácil não Quando você trouxer a Alice aqui Deixa as minhas em casa É Tem que ser uma ou outra Porque uma ou outra A gente não aguenta Tadinho Tá, vamos voltar Teve a Alice, tudo bem E você trabalha de casa? Como que é? Sim, então Hoje eu trabalho de casa Home office E quando tem a Alice A Alice você ficou sem trabalhar ou não? Fiquei sem trabalhar Até quando ela nasceu Depois quando ela nasceu Eu comecei a trabalhar Voltava aos pouquinhos também Mas foi Sempre conciliando E sempre home office Desde que ela nasceu Foi de casa E até hoje faz home office Até hoje faz home office Tá, então vamos falar agora Sobre esse trabalho teu Que eu acho super interessante E hoje eu vou falar E eu não sei Vou inventar um número Eu acho que é metade da população É mais que a metade da população Tem um pet? Eu ia dizer que bastante Eu acho que é muita gente É Muita gente tem um pet Porque hoje em dia O animal Ele não é mais considerado Ah, primeiro só uma coisa Especificamente Existem vários tipos de De pet É, que você tinha perguntado Mas eu não lembrei disso Pra quando a gente Entrasse nesse assunto Especificamente O que eu faço É o específico De cães e gatos Mas existem empresas Que fazem animais silvestres Passarinho, vaca Cavalo, boi Mas essas são Empresas específicas Porque tem a questão do Ibama Então não são todas As empresas que fazem O gato e cachorro Não precisam O gato e cachorro Não precisam do Ibama Porque é animal doméstico Então nesse caso Aí é mais E passarinho Passarinho não é considerado Doméstico, né Silvestre Então daí tem essa questão Do Ibama Que daí são empresas Específicas É um pouquinho mais burocrático Doméstico é só Cães e gatos Tem outros às vezes Minipone Alguns assim Mas aí também são Empresas específicas Porque tem outras Regulamentações Entendi E aí o que você faz Exatamente Tá O que eu faço exatamente É a consultoria Pra embarque internacional De cães e gatos Que é quando envolve A questão do transporte E do embarque Acompanhado de um animal De um país pro outro Entendi Agora vamos lá Consultoria Nada contra consultoria Sim Porque a gente precisa Por exemplo Se eu for Eu vou na companhia aérea Falar Eu quero levar meu gato Tá Aí a gata vai falar assim Você vai procurar um veterinário Eu tô achando Não sei que eu não tenho animal E Eu tenho filhos Olha Cuidado com essa afirmação Que gato e cachorro Também é filho Tem um também Dorme até na cama Aqui nos Estados Unidos Vou falar Animal é animal Você tem animal E acha que é filho Tu é xarope Olha já perdendo metade Desescrita Isso que é legal Aqui nos Estados Unidos Eu posso falar o que eu quiser E ninguém vai me processar por isso Porque é minha opinião Sim Tem gente realmente Que hoje em dia Estão trocando Ter filho de verdade Pra filho canino E felino Tem lugares aqui Que a gente tem Eu já zoando A gente conhece algum Pessoal Tô brincando Principalmente casal Viado Homossexual Essa parada toda Que tem animal É A gente conhece aqui Alguns lugares Que eles fazem o daycare Mesmo dos animais Sim Deixa e vai trabalhar Até ônibus Ônibus de escola Ônibus de escola Que os bichinhos assim Ela mandou assim pra mim Os bichinhos Eles levam Assim as pessoas Que não tem filhos Ou até que tem filhos também Mas que não querem Que o animal Fique preso em casa Que isso não é muito comum No Brasil Eles tem aqui Já vi várias vezes Lá num dos hotéis Que a gente tem De levar Quando tem paciente É cliente Hotéis de dog Deixa durante o dia Passa o dia Vai pra piscina Tem sorvete É bem legal Sorvete canino Claro E no final do dia Pega E aí os donos Estão trabalhando E o animal Tá correndo Brincando É bonitinho E o pessoal Eu tô falando assim Cada um Cada um Se você quiser dormir Com um cavalo Procima é teu Tipo assim Cada um Cada um A gente não tá aqui Pra julgar Mas gente é gente Animal é animal A gente tem que deixar Claro Se você acha Que o teu animal É gente Você procura um psicólogo Porque animal é animal E gente é gente Você pode amar Como filho Até você ter um filho Olha o que eu vou falar Já besteira Tá Antes de você ter A Alice Como é o nome Do teu animal Não Tô falando do Alex Não Do outro Eu adotei o Tiny Um ano antes Da Alice nascer Tiny Que é Tiquinho Em inglês O Tiny O Tiny Mas eu tinha a Tiquinha Que eu trouxe do Brasil Comigo A Tiquinha e o Tiquinho É porque ninguém Conseguia falar Tiquinha Aqui Então eu decidi Botar o nome dele De Tiny Que é a mesma coisa Mas é em inglês A Tiquinha Adoro que eu falo Essas besteiras Aí o pessoal Cai matando Não adianta Se cair matando Que é brincadeira Se quiser cair matando É bom também Que faz bastante comentário Que aí o YouTube Manda mais gente Manda esse vídeo Pra mais gente ainda Pra você Aquilo eram teus filhos Sim A Tiquinha era minha vida Você arrumava É tua vida A Tiquinha Ela tinha passaporte Todo mundo que conhece Sabe Eu fiz passaporte Quando eu levei ela Na loja Pra tirar foto Ela sorriu Porque ela sabia Que a vida dela Era ser diferente Entendeu A Tiquinha até sorriu Por passaporte Tiquinha foi em Nova York Que nem pode sorrir Por passaporte Mas a Tiquinha sorriu Minha mãe falou Eu não fui em Nova York A Tiquinha foi em Nova York Entendeu E hoje com a Alice É o mesmo amor Ou é diferente É o mesmo amor Mas o tempo Me deixa às vezes com culpa Você ama o Tiquinho Igualzinho você ama a Alice Eu amo Mas eu não tenho Às vezes tanto tempo Pra dedicar pro Tiquinho Por que se você ama igual É o teu filho preferido É a Alice Porque quando a gente tem filho De quem tem filho Peraí, peraí O Tiquinho não é mais teu filho Mais velho Não, para Ele é o meu filho Mas eu quero dizer Quando a gente tem uma criança É diferente É, você fica com o seu tempo Muito consumido Ainda mais no caso da minha Ela tem só dois anos Então é muito dependente Ela já tem um pouco de autonomia Pra comer e tal Mas ela tá o tempo inteiro Mais apegada assim comigo Porque fica também já na escola Então é difícil O Tiquinho continua sendo filho? Continua sendo filho E você ama como filho? Amo como filho Igualzinho o seu marido É tudo na minha vida Igual a mãe A gente não cogita Atenção psicólogos de plantão Por favor, vou deixar o WhatsApp aqui Mas nota aí Mais um Entra em contato com a Com a Com a Com a Essa louca aqui Eu tô enchendo o saco Eu sei que você tá enchendo o saco Eu sei Que na verdade pessoal Todos nós precisamos Dar e receber amor E nada melhor do que um pet Principalmente o cachorro Pra nos dar amor E também pra receber amor É super importante Brincadeiras à parte Mas animal é animal Gente é gente Né? Deixando bem claro Mas é importante que todo mundo Precisa dar e receber amor E esses Os gatinhos e os cachorrinhos São excelentes pra isso Voltando ao que você faz Tá E aí eu não Eu vou lá Eu vou lá no Na companhia Ela que vai falar Você procura um veterinário Aí eu vou no veterinário Fala Eu quero levar minha cadela Então Aí Alguns veterinários Eles são familiarizados com o processo Vai dar tudo certo Você vai ter sorte Você vai fazer o processo Vai viajar com o seu cachorro sozinho Porém Que eu sempre costumo dizer Nem todos os veterinários São familiarizados com o processo De embarque internacional Porque isso exige Atendimento de regra sanitária Exigências sanitárias Que estão sempre em alteração Que mudam o tempo todo Os prazos também Prazos também Do tempo que deve ser cumprido As pessoas têm muitas dúvidas Às vezes elas acham Que é só pegar o cachorro Entrar na mala Pegar a mala e E não é Não é só ir no veterinário Por exemplo Eu vou lá Levo o cachorro no veterinário Eu vou viajar o mês que vem Com o meu cachorro Eu preciso que você faça Um exame médico Sei lá o que precisa Isso é muito comum As pessoas procuram A gente Olha, tô viajando Já comprei a passagem Para daqui a duas semanas Uma semana Não é assim Não é assim não? Não Você quer botar na mala ali Comprar o ticket e vai E não é? Não Na maioria das vezes Você depende dos procedimentos Que já foram realizados No animal O que ele já fez Se ele já tem microchip Vacina ou não Mas a média que a gente tem Como uma estimativa São seis meses Até que todas as etapas Estejam cumpridas Pra trazer um animal Você tem que se preparar Pelo menos seis meses É, pelo menos seis meses Se a pessoa sabe O que tá fazendo Se a pessoa sabe O que ela tá fazendo Às vezes acontece De que quando a pessoa Procura e descobre Que existe esse serviço De especialização Pra só fazer essa parte De acompanhamento Liberação documental Tudo mais Ela descobre Que na verdade Não é tão fácil E nem tão rápido Quanto ela imaginava Porque tem uma série De protocolos E de regras E de prazos Que tem que ser cumpridos E se eles não forem feitos Naquela ordem O processo todo É cancelado Inclusive Tanta coisa se mudou Depois que teve aquele negócio Lembra? Se vocês lembram Não podiam mais Vem cachorro do Brasil Pra cá Aquela coisa toda Que hoje já pode Mas hoje já pode Com muitas coisas Que mudaram Que eu até conversei Com a Já fala Alice Com a Yasmin Que nós vamos Tá fazendo vídeos Mensalmente Aqui pela empresa dela Que também Virou uma patrocinadora Aqui do canal Perguntas Exatamente Pela demanda Que a gente tem De pessoas perguntando Sobre trazer Patch Então ela vai vir aqui Todo mês Responder todas as suas dúvidas E incrível Quantas coisas mudaram Eu tenho certeza Se você tem patch Aí no Brasil Ou qualquer parte do mundo E você E você Nunca viajou Internacionalmente Você não faz ideia A burocracia A papelada O tanto de exame De coisa que precisa ser feita Vou dar só pra você ter uma ideia Precisa até Tinha uma foto dos entes Isso que ela me deu Então a gente foi almoçar junto Hoje E ela tava contando Meio que por cima Eu falei Meu Deus Muitas coisas mudaram E por isso Que a empresa dela Agora tá bombando Porque ela vem ajudando Muitos brasileiros A poderem trazer E é um processo demorado Não é caro Mas também não é de graça Né É uma coisa acessível Que parcela Aquela coisa toda Mas é muito importante Você fazer Por quê Que ela vai trazer Várias histórias Lembra Pra eu trazer alguém Pra patrocinar o canal Perguntas Não é dinheiro Senão a gente tava entupido De patrocinador Que todo mundo quer fazer O programa aqui Mas é porque Tem coisas interessantes Você sabia Que você O teu veterinário Pode assinar Falar que tá tudo bonitinho E chegar na hora O teu cachorro não embarcar Pois é Tem várias histórias assim Né Que já aconteceram Então eu falei pra ela Poxa vida Dá pra gente responder perguntas Dá pra você contar essas histórias Porque tanta coisa Que nós não sabemos Que pra mim Era uma coisa super simples Vou lá Pago uma consulta Eu acho que o cara Vai enfiar a faca em mim Mas tudo bem O veterinário Enfia a faca Paga a consulta Faz o que tem que fazer E pum E semana que vem eu vou Mas isso é um baita De um processo sério É uma coisa séria Que você tá trazendo Um animal Não é um filho Que pra você pode ser um filho Mas pro governo É um animal Que tem doenças Tem raiva Tem muitas coisas Que precisa ser É um país Que é proteger A gente não pode trazer Nem fruta pra cá Imagina um animal Pensa nisso Você não pode trazer Uma fruta Pros Estados Unidos De avião Normal assim Você com passageiro Então é bem interessante Né? Sim E pegando um gancho Nisso que você falou É por isso Que eles mudaram As regras sanitárias Porque Vamos dizer Mais ou menos Entre 2017 Que foi 2017 e 2018 Você trazia um animal Pros Estados Unidos Só com a vacina de raiva Você não precisava Nem do microchip Pra isso Hoje não Hoje o que Que os Estados Unidos Eles adotaram Eles pegaram As exigências sanitárias Da União Europeia Colocaram como Mesmas exigências Dos Estados Unidos E ainda implementaram Mais um processo Que é autorização Antes do animal Entrar aqui Pelo Ministério Do CDC E pelo Ministério Da Agricultura Americana Então assim Você não traz Um cachorro Antes de você ter Uma autorização Prévia E você tem Período pra isso Eles te dão Normalmente até Três meses Depois de quando Você pede Resumindo O teu cachorro Vai precisar de um visto O CDC É o controle de doenças Dos Estados Unidos É o CDC Pra você entender E ele quer ter certeza Que teu cachorro Não é doente Você vai ter que provar Pra ele Que teu cachorro Não é doente E aí ele vai falar Tudo bem Você pode trazer É mais ou menos isso E pra cada país É diferente a regra também Muita gente pensa assim Ah eu vim pra cá Você só faz pros Estados Unidos Não Você faz pro Brasil inteiro Faz pro Europa também E aí você fala assim Ah eu vim pra cá Agora vou voltar pro Brasil Tá tranquilo Não é a mesma coisa É diferente O processo de novo E até pra voltar pro Brasil É um outro processo Sim Outro processo Porque aí já quem determina É sempre o país de destino Então do Brasil pra cá Quem manda nas regras É os Estados Unidos Então você tem que trabalhar Com as exigências Do Ministério da Agricultura Americano Quando você vai com um animal Pro Brasil Ou pra Europa Ou vice-versa Aí no caso É o país que você tá indo Que determina aquela exigência E às vezes É um por exemplo A União Europeia Tem vários países Como todo mundo sabe Mas nem sempre É a mesma regra pra todos Tem países específicos Que solicitam Procedimentos específicos Dentro da União Europeia Então não é a mesma regra Entendi Então eu não quero esticar nisso Porque esse bate-papo Nós não é pra falar Como é a nossa empresa? Frony Travel Pet Frony Que é o sobrenome dela Travel Pet Que não somente Pro Estados Unidos Europa E se tiver algum outro E essa menina Vou falar pra vocês uma coisa É difícil de achar alguém Que veste a camisa Que é sério E eu conheci ela Pessoalmente hoje Nós fomos almoçar juntas Ela nem comeu Ela só falou Por uma hora e meia Que a gente tava ali Ela falou Falou, falou, falou Mas ela é bem séria Ela é chata Ela veste a camisa Ela detesta errar Ela não quer errar Se ela erra Ela chora Ela conserta Não é verdade? Sim Acho que errar é humano Mas tem que ser perfeito E ela tava contando Umas histórias Que ela faz Seu cachorro vai vir aqui Só não vai vir Se realmente tiver uma doença Agora se o cachorro For saudável Se o gato for saudável E alguém falar que não Você pode ter certeza Que ela vai buscar Vou buscar Não é? É Não é assim que você é? É muito doido E por isso que eu gostei Eu acho que faz tudo a ver Com a cultura A cultura do canal Perguntas Aqui a gente trabalha Com pessoa séria Pessoas que fazem acontecer Que fazem o certo Que não dão jeitinho Pelo contrário Cuidado que jeitinho Ela vai contar histórias De pessoas que Ela não vai dar nome É claro Mas pessoas que Fizeram o jeitinho brasileiro No Brasil E foram pegos Pelo CDC Aqui Foram pegos Coisa da Agricultura Como chama? Foi pela USDA O Ministério da Agricultura Aqui Daqui dos Estados Unidos E pega gente Acabou Se eles estão inventando Esse monte de regra É porque eles sabem Que a gente burlava A gente Eu falo assim Brasileiro É porque ninguém Quer pagar o que custa Essa é a real Você fala Meu cachorro é saudável Só que tinha gente Fazendo isso Com um cachorro Que não era saudável Aí é onde dá O M E por isso Quando um começa A fazer errado Ferra pra todo mundo Agora por causa De meia dúzia Todos nós Temos que pagar Mais caro Sim E um adendo aí São 112 países Que foram banidos E colocados Na lista do CDC Como países De alto risco de raiva Então não foi só o Brasil Então até brinco Porque eu falo Quando eu vou explicar Eu falo Não é o jeitinho brasileiro Porque foram outros países também Mas foram 112 países Que davam jeitinho Esses 112 países Tiveram agora Que ter essa burocracia Diferenciada dos demais Outra coisa que faziam também Sobre o suporte emocional também Que teve mudanças Porque as pessoas queriam Qualquer animal Eles acham que é suporte emocional Não tem Tem que fazer um laudo Tem que ir ao médico Isso é muito triste Porque as pessoas Às vezes até estavam Adquirindo laudo Comprando mesmo Só pra poder Na internet As pessoas estavam vendendo Pra você ter noção E aí isso foi banido Hoje em dia Muita gente não sabe Mas o suporte emocional Quase Não é mais Quase todas as companhias Zeres que aceitam Às vezes se consegue Embarques através De ações judiciais No Brasil Com advogado Com petição Tudo mais Ou em poucas companhias Com documentação De psiquiatra Que vai pra um análise De um departamento jurídico Pra poder dar uma aprovação Pra esse animal embarcar Pois é Então tudo isso Vocês vão ficar craque Sobre como funciona E é óbvio Se você pensa em vir pra cá Eu recomendo Que você use o serviço Da Yasmin Que ela já vem fazendo isso Desde o Brasil Então ela não é nova nisso Ela sabe responder Todas as suas perguntas E se fizer qualquer coisa Que você não sabe Ela vai falar Deixa eu ligar Ligo pra você em 5 minutos E ela vai atrás Dessa resposta Que esse É o jeito dela É o temperamento dela Ela é muito séria Com isso E por isso Que nós vamos começar aqui A ensinar a vocês Como fazer as coisas certas E é óbvio Que nem qualquer processo Você vai precisar De um especialista Se você quiser fazer sozinho Você pode até fazer Só que Se você tiver tempo Principalmente Tempo assim Pra viajar Vou viajar o mês que vem Vou viajar daqui É melhor você ter um especialista Que pelo menos vai resolver Tudo pra você E é por isso Que ela vem fazendo isso Pra comunidade brasileira Mas eu não quero mais Falar disso daqui hoje Quero falar uma coisa Tá, vamos voltar aqui Voltar Pra nós que não temos pets Pra gente que não liga Pra esses animais Gente, eu falo brincando Eu amo animal Amo Eu tinha um Daí morreu Eu tive que colocar pra dormir Meu cachorro Eu também Por causa que ele já tava Muito ruim Sim Né E eu levei pra colocar ele Pra dormir Aí depois eu peguei Coloquei alarme na minha casa E nunca mais tive animal Porque animal é bacana Tudo Mas gente É pra sempre Tipo assim Dependendo Dura O meu durou 16 anos Né Era um cachorro grande Durou 16 anos o bichinho Então tem que pensar direitinho Fala os Estados Unidos Tá Tá valendo a pena? Muito Muito porque a gente Sempre quis Né Assim Ter uma experiência fora Como a gente teve Quando a gente foi pra Suíça Que a gente ficou encantado Não queria nem voltar mais pro Brasil Você pisava na faixa As pessoas paravam o carro Você atravessava Você ia fazer assim Né Mesmo se o sinal Mesmo se o sinal Tivesse aberto Isso é muito legal Né Essa questão assim Né Assim E eu acho que os Estados Unidos De modo em geral É um país muito abençoado Que você sempre encontra Anjos E que tem sempre Quando você faz as coisas certinhas Eu sempre falo isso Quando você faz tudo direitinho Você procura ter um bom coração Fazer todas as coisas Dentro da legalidade As portas se escancaram Assim Não abre não Se escancaram mesmo Deus bate o pé lá E pronto Então Eu tenho muita gratidão E principalmente a segurança Né Pelo que a gente falou O fato de saber que Aqui as coisas acontecem Que né Se tiver um problema Qualquer coisa Você tem uma segurança Que eu acho que é mais importante E é interessante Você falar isso Bem rapidinho Porque o nosso tempo estourou E a gente Às vezes Vocês que estão aí no Brasil Falam Ah eu vi que teve Um massacre na escola Né Entrou um louco E deu tiro E matou todo mundo Tá Você vê isso uma vez A cada 2, 3, 5, 10 anos No Brasil Desculpa Brasileiros Meus amigos Cara É tudo Não é notícia mais Você liga no Datena lá É uma desgraça Atrás da outra Você nem é mais comovido Com tanta desgraça Que aparece na televisão E aqui eles fazem Esse big deal Eles fazem esse movimento Uau Porque não é uma coisa comum Né Então antes você fala Ah nos Estados Unidos Tem uns loucos Que andam armados Tudo andam armados Eu ando armados Para armados agora Entendeu Mas por que Porque não é uma coisa comum Então quando acontece Que realmente é muito triste Né Para a televisão Para Ah eles fazem aquele Uuu Mas no Brasil Quantas pessoas morrem Todos os dias Assassinadas Quantas crianças são Judiadas Estupradas Maltratadas Massacre Dentro de chacina Todos os dias Só que para nós O Brasil é Já A gente nem ouve mais Passa a passar na televisão Mas filtra Na nossa cabeça Então aqui é bem seguro Mesmo Tem alguns loucos Tem Mas é raro Você pode ser assaltado Pode é raro Você pode ser Não é raro Então eu acho que é isso Que é importante falar Porque senão Já iam colocar nos comentários Ah mas tem uns assassinos Esses loucos Que matam na escola É uns loucos E ó Esses loucos São tão covardes Que toda a chacina Que teve aqui Foi em lugares Que você não podia entrar armado Nas escolas Ninguém poderia estar armado Então por exemplo Eu tenho porte de arma Eu não posso até hoje Eu não posso ir na escola armado Então chama Gun free zone Eles sabem Vocês covardes Porque quem faz Esse tipo de coisa É covarde Eles vão O que teve da boate gay Dentro de uma boate Ali no bar Ninguém pode estar armado Aqui nos Estados Unidos Lugar público Ninguém pode estar armado Lugar do governo Ninguém pode estar armado Então essa raça De covarde Só vai nesses lugares Vem aqui no canal Pergunta pra ver Sai daqui Que nem uma peneira Então eles sabem São tudo covardes E por isso que o O cidadão do bem Devia estar armado Pra poder se proteger E proteger os outros Quando eu tô aqui Eu tô protegendo esses dois Tô protegendo mais dois Que estão ali fora assistindo Ou se eles estiverem armados Eles estão me protegendo E aí vai Mas chega que ele não tá Fazendo protesto De andar armamento Mas armamento é o seguinte Pra você que fala Ai credo Imagina uma coisa O que que você preferia? Poder defender um filho seu Uma filha seu Porque você tem direito De andar com arma Ou ver o vagabundo Quebrando na sua casa Amarrando você E judiando Dos teus filhos Na tua frente Você que não queria Ter uma arma ali? Então antes de você falar Que arma mata Essas babaquices Arma mata o tanto Que o garfo engorda Pro garfo engordar você Você tem que fazer Um movimento E enfiar comida na tua boca Pra arma matar Alguém tem que puxar o gatilho A minha arma não mata ninguém Graças a Deus Até hoje eu não preciso Matar ninguém Porque eu não puxei o gatilho Então não é a arma que faz É a pessoa que faz Antes de vocês falarem Um monte de assineira Nossa senhora Vote no Paulo Paternes Para presidente aí do Brasil Tô brincando Gente O que que você faria diferente Se você começar Alex Diferente Pra começar hoje a vida Não sei A gente costuma falar muito Que tudo que a gente fez Foi dando certo Acho que a gente sempre Confia muito em Deus Então a gente vê Olhando pra trás Esse dia a gente conversou sobre isso Tudo vem direcionando a gente Pra gente estar aqui onde a gente estava Então eu acho que a gente fez As decisões certas Fazer as coisas certas Fazer tudo dentro da legalidade Buscar fazer a coisa certa O mais certo possível Então é É uma dica O que eu faria é diferente Eu acho que fazer diferente Talvez tivesse tentado isso Há mais tempo Às vezes eu falo isso com ela Vindo antes É Eu trabalhava em um hotel Então eu tinha muito contato Com pessoas que iam Esse hotel que eu falei Que tinha muito estrangeiro Então sempre conheci muita gente Que me chamava Eu trabalho no Gatal Vai lá me conhecer E nunca vim Eu sempre tive vontade Mas faltava conhecê-la Porque a gente juntou Essa vontade E alguém pra gente se juntar E pô vamos fazer isso junto Então fazer diferente Talvez vir antes Mas aí não teria tido Essa história toda Sim Eu deixo com você Depois eu vou perguntar pra você A mesma pergunta Tá Eu Quando a gente termina aqui Os programas Eu gosto de terminar Com uma dica Qual dica que você Alex daria Para o pessoal Que está querendo vir pra cá Ou que acabou de chegar Para diminuir a chance De dar errado Aqui nos Estados Unidos Olha Eu acho que O inglês ajuda muito Você também Acho que buscar profissional Qualificado Para te ajudar Como eu falei A gente Para fazer o nosso processo Aqui A gente foi buscar também Suporte De quem conhece Especialistas Na área de direito De migração Então você saber Quem domina aquele assunto Porque tem muita gente Também que as vezes Não é advogado E oferece esse serviço Então tem muita coisa Que fez e nem sempre deu certo Às vezes dá Mas não é sempre Ele que está falando Não foi combinado não Pois é E a gente ouve histórias A gente sabe Então você falar com as pessoas Você vai buscar Quem domina Profissionais de verdade E o inglês Eu acho que é fundamental também Você vem para um outro país O mínimo que você precisa É falar a língua do outro país Então todo mundo chega aqui Bota canal brasileiro Eu adoro viver na comunidade brasileira Mas eu quero viver em inglês Eu cheguei aqui Eu fui para a igreja americana Eu boto meu GPS em inglês Então o idioma A gente abre muitas portas também Então eu acho que é fundamental É isso aí Parabéns E você Que ótica que você dá Então eu acho que A gente pensa mais ou menos igual Nessa linha E eu diria que eu acho Que é exatamente isso mesmo Você tentar fazer as coisas certas E também tomar muito cuidado Com todos os conselhos E as coisas que você escuta Porque a gente brasileiro Tem tendência de ser muito influenciado Ah, o João falou que é bom Mas eu escutei isso uma vez Que eu achei muito interessante Que o brasileiro Ele é tão bom Inclusive acho que foi você que falou isso Mas tudo bem Que o brasileiro é tão bom Que ele é bom até quando ele quer fazer as coisas direito E quando ele também quer ser penetra É penetra não Quando ele quer fazer as coisas erradas Quando ele quer ser pilantra Como a gente fala Então eu acho que é isso É você ouvir Mas você sempre tentar ver Porque a gente mesmo Quando chegou aqui Foi orientado Com determinados caminhos Que se nós tivéssemos tomado aqueles caminhos Nós não estaríamos do jeito que a gente está hoje Então eu acho que isso é aquela coisa Você tomar cuidado Você pesquisar muito Você ouvir as pessoas Não estou dizendo que você não tem que ouvir o seu amigo O pessoal próximo Mas às vezes até o seu amigo pode não ter razão Porque a gente tem situações De conhecer pessoas que estavam aqui antes da gente E que hoje a gente ensina eles Às vezes alguma coisa No bom sentido da amizade Então acho que é isso Você tomar cuidado com o que ouve E tentar sempre Se certificar do que aquele caminho é o melhor Se você não tem uma segunda escolha Ou algo assim Olha, ela falou Essa última frase que ela falou Certificar que aquele caminho é o melhor Porque geralmente a gente é atraído Por coisas que sonam gostosas no ouvido Por facilidades Por caminho direito Reto, direito Pavimentado Cheio de flores Esse é o caminho mais gostoso De se ouvir Mas com certeza Não é o que leva Para o lugar certo Porque nada que é bom Na vida É fácil Tudo que vale a pena Precisa de sacrifício Precisa de ser feito certo Precisa de um profissional Por isso que existem profissionais Eu vou dar um exemplo muito rápido Para a gente terminar aqui Sobre profissional Eu tenho 46 anos E há pouco tempo Descobri a importância Do personal trainer Porque Eu achava que era uma idiotice Em primeiro lugar Eu falei Eu vou no Youtube Olá Olha os caras que já treinam E copio O que os caras fazem Fazer golzinho Rubando Precisa ser um gênio Só eu copiar Exatamente O que esses caras Maromba estão fazendo Eu vou ficar maromba E eu fiz isso Por um ano Não ganhei um músculo Perdi peso Mas não ganhei um músculo Por um ano Até o Johnny Que é meu personal até hoje Entrei em contato comigo E falou Paulo Falei Johnny Não quero personal E ele falou Deixa eu fazer um negocinho Para você Nem te cobro E ele fez Continuando Mentira Agora estou bonitão Estou maromba Então E por isso que você vai no médico Quando você está doente Você não vai na bezeideira Por isso que você procura Um advogado De migração Ou seja Qual for Não procura Esses especialistas E por isso que Quando você quiser trazer O teu pet Você vai procurar Frowny Travel pet Travel Travel Frowny Frowny O teu nome também De onde que é teu nome? É O meu na verdade A gente descobriu recentemente Que é de origem alemã Alemã Frowny Frowny ou Frowny? Frowny Frowny Travel pet Aí tu vai trazer O teu animal tranquilo Ou ela vai buscar Ou ela vai trazer Pelos cabelos Alguém que Querer parar ela Porque ela vai dar um jeito Se existir uma maneira Você pode ter certeza Que a Yasmin Vai dar um jeito Que ela é das minhas Eu já vi Ela gosta de fazer a coisa certa E melhor do que fazer o certo Ela vai e faz Não fica só com mimimi Dá trabalho Não importa Ela falou Vocês vão aprender as histórias Vamos terminar aqui Que já saiu E uma vez por mês Ela vai estar vindo aqui Ou então vai fazendo online E ela vai estar contando histórias E vai estar te ensinando E dando dicas Até pra você fazer Essa preparação Pra quando chegar na mão dela As coisas ir mais tranquilo Beleza? Tá bom? Beleza Gente, muitíssimo obrigado Obrigado, Paulo Já vamos falar Vamos aproveitar isso aqui Vamos falar qual que é o Instagram? É o Arroba Frowny Travel Ponto Pet E tá na descrição Deste vídeo Ou do podcast Onde você estiver vendo Ouvindo Estudar aula de inglês Particular ou não? Também Quando dá tempo Dá de vez em quando Eu sempre arrumo Eu não gosto de falar não pra ninguém Eu gosto de ajudar as pessoas também Então eu sempre dou um jeito na agenda Então Qual que é o teu agendante? Ou tu arruma aqui também? O meu é Fala aí minha assistente English to help English to help? English to help English 2 help English Número 2 Help English to help Muito legal Gente, muitíssimo obrigado Fiquem com Deus Obrigado A gente vai se falando Tchau, tchau 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 Tchau